Tudo em nós morreros O que é isso? 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 Fernanda, você tá aí na espanha Mas aqui, ó gente, não tá mal não, porra Aí, cuzão, se arruma Aí, a gente apenas não me engano no bailão Mas quando você chegar com a mima, ó aqui, Fê O Paulinho não tá aqui E o momento é cedo E o seu já dissolveu Aí, toda essa galera te esperando, ô Fernanda! Volta, porra! Mima, Sofia, Vivi! Quero vocês aqui no final do ano, hein!